E o santo nos revela que Deus está neste lugar E vai continuar neste lugar Amém! Receba o conjunto, respanhou com palmas a Jesus Amém! 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 Aquele que ama, depressa, perdoa Com grande humildade, aquele magoa Calabar é pena, sempre orando diz Eu lá de quem ama é o recanto feliz Aquele que ama, intriga, não faz Pois é mensageiro de vida e paz O amor é a coisa que eu quero pra mim Eu lá de quem ama é o perfeito jardim Aquele que ama, dispensa, não faz Aquele que ama e o outro, quem ama não faz Pois é mensageiro de vida e paz O amor é a coisa que eu quero pra mim O lá de quem ama é o perfeito jardim Aquele que ama ajuda a igreja Levando a mensagem onde quer que esteja Mesmo na morte que esteja Mesmo na morte quem ama é fiel Mesmo na morte quem ama é fiel O lá de quem ama é o perfeito jardim Aquele que ama e intriga não faz Pois é mensageiro de vida e de paz O amor é a coisa que eu quero pra mim E o mais de quem ama é um perfeito jardim Não perdo bem com o coração Porque eu sempre sou fiel Fecho a boca do leão Na flor estou como eu Sou eu aquele o grande eu sou E antes tarde também estou Não disse eu há muito já E te pedi pra se custar Nem te contei e com seu irmão Eu vos darei um consolador Quem tem a fé de abraço O mundo sempre há de vencer Quem quer ter fim do coração Necessita igual que eu creio Sou eu aquele o grande eu sou E antes tarde também estou Não disse eu há muito já E te pedi pra se multar E te confere com o amor Eu vos darei um consolador Ele morre no amor Eu sou de muito louco O fim é linda Minha morte Todo eterno Mão de amor Sou eu aquele o que eu sou E antes tarde também estou Não disse eu há muito já Eu te pedi pra se cruzar Eu te confere com o amor Eu vos darei um consolador No certo dia este confere com o amor O céu aberto e brilhe a mim A ver fechar o sol com o meu Mas foi fiel até o fim O céu aberto e brilhe a mim Eu te pedi pra se cruzar E antes tarde também estou Não disse eu há muito já E te pedi pra se multar E te confere com o amor Eu vos darei um consolador Glória a Deus Que Deus a passou Fazer uma boa manhã Eu não sei o que ele tem Glória a Jesus A irmãzinha ali está na nossa comunidade Glória a Jesus Receba a paz E a réplica a Jesus Glória a Deus E a réplica a alma O primeiro povo de Deus Na casa do Senhor Jesus Amém Eu vou ler a gente só um salmo Aqui pra fazer oração Amém Eu vou ler esse salmo aqui Os que confiam no Senhor É assim que sim Segurança daquele Que confia em Deus Os que confiam no Senhor Serão como um monte de ciais Que não se abala Mas permanece para cima Como estão os montes A roda de Jerusalém E assim o Senhor Está à volta do seu corpo Desde agora para sempre O teu certo A impiedade não permanecerá Sobre a sorte do justo Para que o justo Não se estenda As suas mãos A impiedade Mas bem O Senhor Aos bons e aos teus São Aleluia Retos de coração Quando aqueles Que se desviam Para os seus caminhos Fortuosos Levá-los ao Senhor Como este Obre a maldade Para Para saber Somos reis Amém Vamos fazer uma oração Aqui Porque durante eu estiver Nessa terra Eu estou fazendo Essa oração Eu só vou parar O dia que Jesus me levar Eu sei que essa oração É respondida Com fogo E ela terá o efeito Grande Porque eu descanso Para a vida Eu amo a minha família Eu amo a minha parentela Eu amo a sua família Eu amo a sua parentela Essa é a razão De eu estar Preocupada Com a salvação De todos Aleluia Soberano Deus E eterno Pai Pai de nosso Senhor E salvador De Jesus Cristo Eu não posso Me calar Pai Eu não posso Pai Me calar Me aquietar Porque Pai O Senhor está Interessado em salvar O Senhor está Interessado em perdoar Só o Senhor é Deus E a mão De Deus Oh Deus Por misericórdia Pai Eu peço O Senhor Misericórdia 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 Livramento Livramento Pai Da minha família Da minha parentela Pai A descendência Dos meus pais E a descendência Dos pais Dos meus pais Oh Pai Amado Da minha alma Responde Com fogo Deus Por que você Pai E peço O Senhor Misericórdia Misericórdia Da família E da parentela Dos meus irmãos Em Cristo Desta congregação De todo o ministério De Deus E apoio Todo o globo Terrestre E de toda a igreja De Deus Na terra E os visitantes Que estão aqui Puntuando ao Senhor Salva a família De todos Salva a sua parentela Oh Deus Amado Da minha alma Responde Com fogo Por misericórdia Pai 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 Salva A família Deles Da tua igreja De todos Visitantes Salva a família Pai E a terra De todas As igrejas Com fogo Terrestre Salva A descendência Dos seus pais E a descendência E as famílias E as famílias E as famílias Pai Pai presidência, e operando o Senhor, ninguém perdirá, e ninguém faz escapar das suas mãos, ó Pai, assim disse o Senhor, nós de Deus, atende a minha humilde meditação, responde com fogo, Tua misericórdia, toma o nosso presidente em tuas mãos, toma a família dele, Pai, salva o teu pai e o seu presidente, salva a família dele, seja com aquele varão, seja com a família dele, dê-lo o grande livramento dos ataques de sacanagem, dê-lo o grande livramento das bruxarias dos diabos, dê-lo o grande livramento da família dele, e dá, Pai, e dá os grandes livramentos aos irmãos da misericórdia, Brasil, o mundo é do Senhor, está formado pelo Senhor, em nome de Jesus, e quem manda é o Senhor, quem governa é o Senhor, quem comanda é o Senhor, Aleluia, Glória a Deus, eu agradeço esta rica oportunidade, e a salva do Pai, os filhos, e os filhos, e os filhos, Amém, Amém. Aplausos Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, nosso irmão Cheiro, passam a palavra. Aplausos Salva a igreja com a paz dos tempos Amém. 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 Ó, quão cego amei, me perdi, me perdi, me perdi. O seu sangue me deixou, a saudade, o nome feitador. Foi na cruz, foi na cruz, não tinha ouvido, meus pecados na cidade de Jesus. Foi ali pela fé, em meus olhos ali, e agora me alego em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, não tinha ouvido, meus pecados na cidade de Jesus. Eu me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. Depois morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Os pecados castigados em meu sono Foi ali pela fé Que os meus olhos já viram E agora na leva em sua lua Glória a Deus Ascentei os pecados em meu sono E na estrada da lei Apesar de fugir Em Jesus respondi E a lei que seguro dei a ser Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Os pecados castigados em meu sono Foi ali pela fé Que os meus olhos já viram E agora na leva em sua lua Oh, 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 oh Este meu coração Conhecendo o céu E o seu amor E levou o seu amor A sorpresa na cruz Onde um dia eu vi Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Os pecados castigados em meu sono Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Os meus olhos já viram E agora na leva em sua lua Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Amém, oi irmãos todos, fala amém Levanta as mãos e grita, Deus é bom pra mim Deus é bom pro Brasil 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 Deus olha a oração pro Brasil Todos dando glória, 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 glória E é verdade, meu Pai Esse povo fala, meu Deus, que o Senhor é brasileiro Meu Deus, meu Deus, meu Deus Está escrito em Tua palavra, meu Pai E leturada é a nação Cujo Deus é o Senhor Eu peço a Ti nesta hora, meu Pai Abençoai a eleição amanhã, meu Deus Amanhã desde as sete horas, meu Pai Até as cinco horas da tarde Ô Deus, entra com cada eleitor, meu Pai Lá de outra surda, meu Pai Meu Deus, meu Deus, meu Deus E ganha quem o Senhor quiser Ganha quem o Senhor quiser, meu Pai Abençoai, meu Deus Ô Pai, de norte a sul, de leste a oeste Esta nação brasileira Porque está escrito, meu Pai Nós temos que orar Orar pras autoridades Orar pras nossas autoridades, Pai Pra que nós tenhamos a vida cheia de paz Deus, coloca as mãos, meu Pai Põe as mãos, meu Deus Nesta eleição Põe as mãos, Jesus Põe as mãos Faça a segunda com a vontade E não a nossa, meu Pai Faça a segunda com a vontade E não a nossa Grita Faça a segunda com a vontade E não a nossa Amém E eu cumprimento a todos Com a paz do Senhor Amém 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 Não, não tem que ir a paz Vira para o seu lado E não tem que ir ao Senhor Oi, irmã A paz do Senhor Jesus Pega as mãos Dê-la E se maneiro Cumprimento a nossa semana Ali na casa Ali A paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Porque a paz que excebe Todo o Senhor Amém Amém Graças a Deus Para sentar, gente Ele deu oportunidade Para todo mundo Só ele que o cantor Né, gente Amém Vamos ouvir Louvar a Deus Você vem com o hino E você já abre A Bíblia Sagrada Em São Mateus Capítulo 4, irmão Faz o Senhor, meu Flávio Tá bom, Flávio Amém Quando ele começou A trabalhar aí Com o hino Gente, ele trouxe Um queijo Uma delícia, viu Mas, pô, só O queijo só Só Ê, Flávio Vem, Flávio Que vai Não Pequeno de um queijo O queijo É, ó, Flávio Você trouxe hoje Aleluia Ah, Flávio Vamos ouvir O nosso irmão Louvar Palma pra Jesus Irmão São Mateus 4 Amém Vem, meus irmãos Amém Amém E tudo bem, nos bentos, nos glória, nos batalha, nos abraços e nos aboracicou na cidade E a filha do artigo de Deus, na minha folha seja, olha-lhe-se, olha-lhe-se, olha-lhe-se. E a filha seja, olha-lhe-se, olha-lhe-se, olha-lhe-se a me chão, Amém. 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 Oração, meu Pai, ajuda a nós a dar ouvido a voz da Tua Palavra, porque está escrito, meu Pai, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, fala com todos nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus e todos que crerem, diga amém. Amém. Pode assentar, irmãos, glória a Deus, aleluia, tem alguém que quer contar a bênção aí, irmão? Não tem, né? Amém. Pode assentar, então, irmão, irmão, glória a Deus, a Palavra de Deus é fiel, né, gente? Vamos ler aqui, então, a Palavra de Deus, então, achei que ia ter um dos três para contar a bênção de hoje, não tem, não, né, irmão? Amém. Vamos ler a Santa Bíblia, São Mateus 4, versículos 6, irmão, São Mateus 4, versículos 6, amém? Glória a Deus. Diz assim, gente, olha, São Mateus 4, versículos 6. Então, o diabo o levou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, graça-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, e eles te sentarão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra, respondeu-lhe Jesus, esse também está escrito, diabo, não te darás o Senhor, teu Deus, amém? Mais uma vez, todos dando glória, glória, glória. Fala, meu Deus, meu Pai, que astúcia, meu Deus, o inimigo, meu Pai, fala com o Senhor, fala com o Senhor, que é poderoso, que criou o diabo, os demônios, e agora eles falando com o Senhor, meu Deus, imagina eu, imagina os irmãos, imagina nós, meu Pai, que estamos, meu Pai, tão miseráveis, pecadores, Pai, assinando nós, ouvindo a voz do Espírito Santo, nessa terra, em nome de Jesus, amém, irmãos? Pode sentar, e dá três glórias a Deus, e dá glória, 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 glória a Deus, glorificada e exaltada, é o nome do Senhor. Oi, irmão, do que lhe pediu oração, em favor da irmã, irmã Obreira, da irmã Daiane, ela é dessas irmãs, que é doce, é nova, o nome da Igreja de Michele, irmãos, ela abre o corpo, prega, ora com a revelação, é uma bênção, a irmã Daiane, glória a Deus, foi criada no Evangelho, e ela então, gente, olha só, está passando uma luta muito grande, viva, irmão, glória a Deus, que não tem gente nenhuma para a mãe passar, Michele vai concordar comigo, irmãos, olha aqui, gente, porque ela é catificou grávida, e na grávida dela, quando tirava o ultrassom, Michele, ela tomou os remédios, e o remédio atingiu a criancinha dela, irmão, glória a Deus, e os médicos falaram assim, olha, Michele, olha, Daiane, glória a Deus, a sua criança está arriscada a nascer, sem braço, sem perna, escuta aí, gente, glória a Deus, porque já na ultrassom, mostrava a boquinha da criança, que ele rachava da boquinha, sabe? É, hoje, glória a Deus, eu fiquei conhecendo a criancinha dela, e ela disse assim, mas, muitas irmãs, irmãos da igreja, irmão, dando conselho para ela, aleluia, abordar a criança, tirar, não, escuta aí, gente, ela falou para mim, eu disse para mim, muitos falavam para mim, muitas irmãs da igreja, irmãs, você trabalha na igreja, ora para a velação, é usada, e é usada, é uma bênção da Daiane, meu irmão, conheço ela há muitos anos, até de criança que eu conheço ela, e ela, irmãos, a criancinha dela agora, aleluia, veio nascer a criança, igreja, já, aleluia, na ultrassom, acusou a boquinha da criança aberta, assim, sabe? A ver, até nasceu no céu da boca, viu, gente? Aleluia, glória a Deus, e ontem ela foi dar o testemunho lá na igreja, lá, que eu estava lá pregando lá, e ela até chorou, viu, porque estava muito emocionada, foi a primeira vez, depois que a criança naceu, ela deu o testemunho com a boquinha da criança aberta, viu, irmãos, glória a Deus, mas, faz essa cirurgia, né? Pois é, ela marcou a cirurgia para, em dezembro, viu, irmãos, mas ela está muito, glória a Deus, muito abatida, triste, nasceu, nasceu com a boquinha aberta, a criança, nasceu, aí nasceu com o problema, porque o médico falou para ela, né, Michelle? O médico falou assim, olha, Michelle, devido esse remédio, amém, devido esse remédio que você toma, Michelle, aleluia, você ficou até arriscado, a criança nascer sem perna, ela mesmo falou, sem perna, voltando órgão, voltando órgão da criança, glória a Deus, irmãos, aleluia, mas a criancinha nasceu com a boquinha aberta, ela falou assim, eu estou muito feliz, bom, muito feliz com o Senhor, mesmo a criancinha ter nascido com a boquinha aberta, né, irmão, depois fazer a cirurgia, aleluia, aleluia a Deus, depois, um clube, né, irmão, é, aleluia, em dezembro, ela fez a cirurgia, nasceu, semana passada, a criancinha dela, e ela não mostrou a criancinha dela, mas, glória a Deus, e ela pensava que a criancinha dela nasceu faltando perna, o braço, sabe, por causa do remédio que ela toma um pote, mas, irmã, olha por ela, Diana, que ela chama, é uma irmã muito abençada, as meninas que vão conhecer ela ainda, viu, irmão, glória a Deus, bora lá no bairro Florença, aleluia, menina de Deus, igreja, é, essas meninas que é a segunda igreja da igreja, sabe, irmão, ela faz tudo na igreja, mas, glória a Deus, passou com essa prova, a maior prova que ela passou, ela falou, o imprimido, pior foi a semana da igreja, muitas semanas, falando, mas ser usada, abençoada, aleluia, faz isso, faz aquilo outro, deixa, abandona o evangelho, larga a igreja, e não sei o que mais, mas, muitos falaram, devem até abordar a criancinha antes, o contrário, você não vai, já estava mostrando, não, irmã, estava rara, ela se arrependeram, e a criancinha nasceu, e agora, eu vi a boquinha da criança ontem, glória a Deus, é bem separadinho, né, irmã, minhas irmãs falaram, devem abordar até a criança, não é possível, você é tão buçada, senhora, eu subi, nas fotos, nas fotos, e a garganta dele, a gente vai ver, e a garganta dele, estão abertos, estão abertos, estão abertos, estão abertos, estão abertos, estão abertos, amém, glória a Deus, ou seja, abertos, está escutando a Dayane, é, aleluia, muito tinha falado para ela já, aleluia, que vai ficar de perfeito, normal, amém, está na mão de Deus, não é, irmão, amém, amém, igreja, e ela foi uma semana que ele que vai apresentar a criancinha, entre a começo e uns dias já, aleluia, ela não quis apresentar onde o Cristo, ela estava, é, e é sincera a Deus, irmão, amém, glória a Deus, igreja, é coisa que acontece, onde a gente não tem explicação, não é verdade, aleluia, está na mão de Deus, Deus sabe o que faz, não é verdade, irmão, eu falei, Deus, eu vou te honrar muito ainda da Dayane, nessa terra, porque, aleluia, você é uma menina esforçada, trabalhadora na igreja, ela toma conta do ciclo de oração, inclusive, que benção, irmão, uma bênção, menina, prega, ora, canta, ontem mesmo ela fez oração da fé lá, manda a gente fazer oração da fé lá, o pai dela que é dirigindo a igreja, mas irmãos, glória a Deus, e aí e aí e aí e aí